Música Por maioria de votos, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça confirma a decisão do relator e mantém Wilson Witzel afastado do governo do Rio de Janeiro por 180 dias. Essa foi a primeira sessão da Corte Especial com o ministro Humberto Martins presidindo o Superior Tribunal de Justiça. Ele participou presencialmente, assim como o ministro Benedito Gonçalves. Os demais ministros que integram a Corte Especial participaram da sessão por videoconferência. Após se declarar impedido, o vice-presidente do STJ, ministro Jorge Mussi, apenas acompanhou o julgamento. Os ministros analisaram se o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, continuava ou não afastado do cargo. Witzel é investigado por irregularidades na contratação de hospitais de campanha, compra de respiradores e medicamentos essenciais para o combate à Covid-19. No último dia 28, o ministro Benedito Gonçalves, relator do caso, em decisão monocrática, determinou o afastamento de Witzel por 180 dias, além de medidas cautelares. O ministro justificou que a decisão está baseada em regras do Código de Processo Penal e do Regimento Interno do STJ, que prevêem que situações excepcionais justificam a decisão cautelar do relator para a posterior deliberação do colegiado. Benedito Gonçalves também expediu a prisão preventiva de outros seis investigados e a prisão temporária de 11 pessoas. A Procuradoria-Geral da República chegou a pedir a prisão preventiva de Wilson Witzel, mas o ministro Benedito Gonçalves optou pelo afastamento do cargo. Foi pedido na cautelar 35, pelos motivos expostos e mais as provas que veio junto com o inquérito, a prisão preventiva. Entendi que a prisão preventiva era mais gravosa. Entendi por optar por uma situação que também foi pedir alternativa menos gravosa, que era o afastamento. Durante o julgamento da Corte Especial, 14 ministros referendaram a decisão do relator Benedito Gonçalves. Apenas o ministro Napoleão Nunes Maia Filho não acompanhou o entendimento do relator. Para ele, a medida deveria ser discutida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O ministro Sérgio Cuquina acompanhou a decisão do relator e foi além. Considerou que deveria ser acolhido o pedido de prisão preventiva de Wilson Witzel, que de acordo com as provas coletadas, estaria em posição de destaque na organização criminosa. O último a votar foi o presidente, ministro Humberto Martins, que também acompanhou o entendimento de Benedito Gonçalves. Se destaca que todos os elementos juntados aos autos apresentados pelo Ministério Público Federal comprovam, em juízo de cognição sumária, a materialidade e indícios suficientes de autoria em relação a todos os representados decididos liminamente pelo ministro relator. A sessão, por maioria, homologou, eliminar, apresentada ou homologou a decisão nos termos do voto do relator. Vencido o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, que foi contrário à homologação da decisão da relatoria. O colegiado considerou, então, o afastamento cautelar do governador Wilson Witzel necessário para a continuidade das investigações e também para a garantia da ordem pública e da instrução criminal. Foi destacado ainda que não houve acesso na atuação individual do relator, porque a decisão foi imediatamente submetida à Corte Especial para análise. Com isso, Wilson Witzel continua afastado do cargo por 180 dias. Cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Obrigado. Obrigado.